Tô descontrolado, já não sei o que fazer Agora dia e noite só pensando em você Vou bolar um jeito de acabar com esse dilema Se tem boi na linha a gente arranja um esquema Pra se conhecer, pra fazer amor Você tá me querendo, teu olhar que me contou Quer fazer amor, quer me conhecer Nosso amor está nascendo Vou recar, deixar crescer de sufoco Pois tá de louco, o cara olhando e a morena me flertando Mas eu sou louco, pra mim é pouco Pois eu não ligo se acabar apanhando Arranjei um jeito e passei o telefone Escrevi meu nome, ela me ligou Depois de algum tempo esse desejo me consome Só por telefone que o trem pegou Quer me conhecer, quer fazer amor Você tá me querendo, teu olhar que me contou Quer fazer amor, quer fazer amor Quer me conhecer, quer me conhecer Nosso amor está nascendo Vou recar, deixar crescer Tô descontrolado, já não sei o que fazer Agora é dia e noite, só pensando em você Vou bolar um jeito de acabar com esse dilema Se tem boi na linha, a gente arranja um esquema Pra se conhecer, pra fazer amor Você tá me querendo, teu olhar que me contou Quer fazer amor, quer fazer amor Quer me conhecer, nosso amor está nascendo Vou recar, deixar crescer Pra se conhecer, pra fazer amor Você tá me querendo, teu olhar que me contou Quer fazer amor, quer fazer amor Quer me conhecer, nosso amor está nascendo Vou recar, deixar crescer Nosso amor está nascendo Vou recar, deixar crescer